Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2019 aqui no canal do Velocidade Alta. Eu sou o Damoran e chegamos na Áustria no circuito Red Bull Ring para mais uma etapa do nosso campeonato mundial. Se não me engano agora é a oitava etapa ou nona etapa, acho que é a nona etapa. Enfim, a gente vende um grande resultado lá no GP da França, um bom, também um grande resultado lá no GP do Canadá. E aqui na Áustria é uma pista que vocês sabem que eu ando bem. Então assim, vamos ver se a gente consegue aqui talvez o nosso melhor resultado com a Toro Rosso na temporada, que seria muito bom, principalmente porque a gente está na briga aí com o Pérez, com a McLaren e com a Racing Point nos campeonatos, tanto de pilotos como de construtores. Então, sem perder tempo, vamos embora para a classificação. Então, sem perder tempo, vamos embora. Então, sem perder tempo. Olha aí, pessoal, grande volta de classificação, grande classificação. Estamos aí na sexta posição, somos o melhor do resto. Ainda estamos na frente do Alexander Albon, mas eu chamo a atenção aqui para a Haas, que está muito forte nessa pista com os dois carros, tanto que eles estão entre os dez. Mostrando aqui a tabela do Campeonato de Pilotos e Construtores para vocês relembrarem como é que está a disputa. Aqui no Campeonato de Pilotos a gente está brigando com o Pérez pela sétima posição e nos Construtores estamos brigando com a McLaren e com a Racing Point pela quarta posição, ou seja, o melhor do resto. Aqui na Áustria é uma pista para a gente tirar pontos dos adversários e tentar crescer na disputa. Então, vamos embora para a corrida. Vamos ver a ordem do grid para a corrida emocionante de hoje. Sebastian Vettel tem pista livre à frente. Ele larga na pole com Charles Leclerc ao lado. Continuando com o grid, nós temos... Vamos embora, pessoal, tudo pronto aqui. Vamos concentrar. Vamos dar a larga bem. Vamos fechar aqui. Olha, queria colocar por dentro. Segura aqui, Bottas. Bottas não, é Bottas. Passa um por fronteiro pelo P. Passa, Bottas, pelo amor de Deus. Ai, segura aqui. Não, quebramos não, ótimo. Bora, 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 bora. Bom, queria dar o... Ali na curva 1, queria dar o drible para ficar por dentro, mas a presença do álbum atrapalhou, acabamos de jogar lá fora. Mas vamos embora. Vamos ver se a gente tem ritmo para acompanhar os carros das equipes de volta, o que eu acho bem difícil, mas vamos tentar concentrar aqui. O álbum já está colocando pressão. Agora que vai completar a primeira volta, hein? O grande é resistir na volta 3, e até lá ele vai ter que se virar com alto, hein? A galera lá na frente, brincando. A gente é bom, porque a gente pode tentar se aproveitar, hein? Bora. Olha aí que o Bottas foi para cima do Verstappen, conseguiu abrir o espaço. O bom é que a gente apolou, hein? O bom é que a gente apolou. Caraca, as duas Ferraris liderando, Hamilton, Verstappen e Bottas aqui na frente. Olha aí que a gente vai abrir a asa, o Vettel, caraca, já caiu para trás aqui, hein? Olha aí que a gente vai colando o Bottas, todo mundo de asa, olha aí a gente pegando o vácuo. Olha o que está acontecendo aqui, ultrapassagem dupla. Segura aqui, a gente vai espalhar, a gente vai tomando, caraca, tomando um duplo X, cara. Que vacilo. Bora, abrindo o asa para cima do Verstappen, na reta, tentando se aproximar, o Verstappen lá para cima do Hamilton, hein? Vai sobrar dois aqui, hein? Vamos ficar de olho. Olha aí. A gente já consegue abrir uma boa vontade do Alba, hein? Peraí, Vettel. Vamos inverter, vamos inverter, vamos inverter, beleza, beleza. Era isso que eu queria fazer na primeira curva na largada. Passamos, Vettel. Vamos para cima do Vespa agora. Agora, agora complicou, hein? Olha o Vettel, vamos dar o lote fora para ele, hein? Bora. Conseguiu defender. Olha os dois. Caraca, o Bota já está em segundo, cara. Veio o Landela aqui todo com o pelotão, hein? Bora para cima do Verstappen. Aqui. Segura. Vai aonde, Verstappen? Vai aonde, Verstappen? Vai aonde, filhão? Aí, não consegue. Vambora. Que isso? Que isso? Caraca, que agressivo, cara. Que danada esse Verstappen. E o Vettel vem para cima. Estamos aqui no meio da briga. Leclerc vai nadando de braçada aqui. Ai, espalhando. Aí, Vettel. Ah, meu Deus. Vambora. Vamos se reequilibrar aqui. A gente não vai abrir asa agora, não. Aí complica, hein? Complica porque para chegar nesse pelotão aqui... Vamos brigar lá, hein? Bom, o Ingenio disse que o Vettel está com um problema no carro, hein? Vai ficar lento. Isso é bom para a gente, hein? Menos uma briga. Agora é que tenta se aproximar do Verstappen das Mercedes para ver se a gente consegue abrir asa, hein? Caraca, olha a briga, cara. Olha a briga, o Verstappen agora passa o Bottas e cai para a quarta, cara. O Verstappen agora vai tomar a segunda posição. Que bizarro, cara. Que duelo, que duelo. E a gente está aqui filmando de camarote, hein? Se sobrar alguma coisa, a gente vem com a briga, hein? Olha o Bottas, olha o Bottas. O que é isso, cara? Que corrida sensacional. A Austra é sensacional, né? Que pista é essa, meus amigos? O Vettel já foi. Já ficou dois segundos e meio. Vamos embora, pessoal. Vamos para o Bottas aqui. Vamos antecipar nessa parada, hein? Tentar usar a Tática lá da França. Vamos embora. Para antes, ficar com pista livre. Tentar acelerar, porque, olha, eu estou animado nessa briga ali das Mercedes com Verstappen, hein? Estou achando que a gente pode se dar bem com ela, hein? Bora. O Bottas vai passar, a gente vai poder... Vai poder flotar com pista livre. Eu acho, hein? Bora. Voltando com a galera em cima, hein? Beleza. A gente vai começar a parar com a Ana Banda Norte. O Jiménez. Vamos mergulhar. Vamos mergulhar bastante de ouro, hein? Sai, filhão. Caralho, moleque, agora aqui, não tem um boi. Vamos embora. O Leclerc segue para mais uma volta, hein? Vamos na galera, hein? E ninguém para, hein? Isso não é bom para a gente, hein? Vamos ver se a gente consegue superar alguém aqui na reta. Não é bom. Vai, Ricardo. Segura aí. Bora. O pneu novo está fazendo a diferença. Bora, 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 bora. Bora. O Drojante não pode ir errado. Ele também está chato. Sai, Russell. Desengancha, beleza Mas não conseguimos pegar o DRS, cara Vai, 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 vai Caracolho, ele é que segue pra mais uma volta Ó, já foi gente pro box, hein? Mercedes e Versace Um momento de definição pra gente Sai, gasolina Ó, ele já vai pro box Tem mais gente indo pro box Olha, Mercedes ali, o Versace voltando Vamos acelerar com tudo que a gente vai pegar de nossa saída Olha lá, olha lá, olha lá eles O Versace foi Olha o Hamilton Será que dá um menos de um segundo, cara? Apesar que a mistura de ultrapassada Pra ver se a gente passa no marcador a menos de um segundo Acho que sim, hein? Ele tá de pneu frio Vambora, vamos pegar o DRS Vem Hamilton, vem Hamilton Vambora, acelerar com tudo que o Bottas ainda não parou, hein? Vambora, vambora, vambora Vem colocar médios, carros, vende com pneus médios Vambora, vambora Vambora Olha aí, Bottas e Leclerc agora no box, hein? Vamos pegar o DRS do Hamilton, hein? O Leclerc tá muito bem, olha aí Já voltou pra pista O Bottas vai ficar Passamos o Bottas Essa briga agora vale o segundo lugar, hein? É real Olha aí, DRS tá sendo o Hamilton Hamilton não tem asa Vambora Segura Caraca, o DRS tá ativado Vamos passar no DT que tudo na próxima zona, hein? Pra passar e ficar na posição Olha Bora, bora, bora Beleza Agora foi Agora foi Passando Vamos salvar o nosso DRS aqui Aquele raio tá ali fora da prova, hein? Raio tá ali fora Olha, vamos usar o máximo de DRS Tá lá nas zonas de DRS Pra gente poder abrir a asa, hein? Vai ter seis segundos de vontade Voltou de duro, hein? Olha aí, hein? Será? Será que dá? Difícil, né? Vai ser difícil, pessoal Eles estão chegando Porque tá me mantendo aqui Que eles estão brigando entre si, cara Toda freada do DRS Eles ficam trocando de posições Só que Tá difícil, cara A gente tem uma boa retomada Consegue fugir bem deles Mas, ó Eles ficam brigando o tempo todo A gente tem que tentar aproveitar isso, cara Porque o Leclerc, ó Esquece O Leclerc do Duque Tá dando um banho na concorrência Vambora Vambora, pessoal Olha que o Versailles passou o Hamilton E vamos pra última volta Vai pra derradeira Vambora Vamos tentar usar aqui A mistura de ultrapassada Vai se defender Vai se defender O Leclerc vai ter 10 segundos de vantagem Vai, 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 vai Bora, bora, bora Olha que o Vettel voltou na disputa, hein? Agora que eu vi O Vettel me melhorou ali Não sei Vem, o carro voltou E ele tá ali de novo ali na briga, hein? Olha aí Olha aí Olha o Vettel Olha o Vettel pulando pra quarta posição, cara O Vettel vai dar um voto pra cima das duas versões na última volta O que que é isso, cara? A Ferrari deu uma boa... Não sei nem Quando a gente compara as equipes de ponta A gente acaba meio que não prestando muita atenção Eu não sei se a Ferrari tá dominando ou não, mas... Na última etapa lá na França O Vettel ganhou E agora aqui o Leclerc tá ganhando E o Vettel, que tava praticamente carta fora do baralho Vem voltando, cara Vambora O Leclerc vai receber bandeirada E a gente vem pra vencer Pô, vem pra vencer Tô ficando louco É, não deixa de ser uma vitória, né? Essa segunda posição aqui é uma vitória pra gente, cara Vambora Segura Cyberstappen, Cyberstappen, Cyberstappen Beleza Segunda posição Que resultado, meus amigos Que resultado Olha aí, vitória do Charlinho A gente na segunda posição Verstappen em terceiro Grande resultado Grande resultado Nosso melhor até agora com a Toro Rosso Isso vai ser muito importante na nossa briga com a McLaren Com a Racing Point Que, aliás, vamos ver agora como é que ficaram os resultados Olha aí O Leclerc virou um 8.6 A nossa melhor volta foi um 9.0 Ou seja, ficou 4 décimos atrás da melhor volta Cara, eu tô embasbacado com o Vettel nessa última volta, cara Deu um bote duplo ali pra cima das duas Mercedes Que hoje não estavam muito bem, ó Se eu não tô ali, ó Elas iam chegar atrás das duas Ferraris e da Red Bull Ou seja, as Mercedes na Áustria aqui não renderam o que podiam Ó, o Pérez foi o 8º, Norris o 9º, Magnus e o 10º Só esses 4 pontinhos do Pérez aí que não foram bons, né Podia ser a Racing Point zerar junto com a McLaren O Gasly, 14ª posição, como sempre, não faz nada pra ajudar O Raikkonen abandonou Ricardo foi o 18º, andou mal Vamos ver aqui, ó A gente supera o Pérez no campeonato de piloto 51 a 48 Porém, no campeonato de construtores, ó A gente supera a McLaren 53 a 41 Mas a gente fica a 7 pontos da Racing Point, hein 7 pontos porque, você vê Eu sozinho tenho 51 O Gasly tem 2, né O Pérez tem 48 E o Stroll tem 12 Esse que é o problema Apesar do Stroll também não ajudar muito Mas ele tem ajudado mais do que o Gasly O Gasly é 17 com 2 pontos só, cara Isso aí complica Enfim, vamos voltar lá pro Motorhome Pra ver se dá pra atualizar alguma peça do nosso carro, hein Bom, pessoal, temos 1.203 pontos Vamos atualizar aqui os estatores Que vai melhorar o nosso sistema de recuperação de energia 528 pontos de recurso Beleza, lá na Inglaterra vai estar liberado pra gente Assim como a peça do chassi Espero que nenhuma delas fale, né Bom, pessoal, então é isso O vídeo de hoje vai ficando por aqui Eu espero realmente que você tenha gostado Se você gostou, já sabe, deixa seu like Se inscreve no canal E entra nesse primeiro link aqui na descrição Que é o nosso canal na Twitch Estamos fazendo lives lá Aos fins de semana, 8 horas da noite Então segue lá pra você conferir Beleza, pessoal? A gente se vê na próxima corrida Grande prêmio da Inglaterra Eu vou ficando por aqui Aquele abraço Valeu Fui! Fui!